Juliana, o rumo da economia americana tem sido elencado como uma preocupação, número um dos eleitores norte-americanos, né? O que que traz de tanta preocupação na economia americana para as pessoas que moram e votam nos Estados Unidos? Bom, acho que o grande ponto, né, Rita, é o que a gente vê que as duas plataformas de campanha são plataformas que aumentam os gastos, né? Na verdade, especialmente no caso do Trump, existe uma renúncia fiscal, né? Então, abatimento de tributos que, no final das contas, tem um efeito similar ao aumento do gasto. Ou você diminui a sua arrecadação, então você abre mão de receita, ou então você aumenta o gasto. Isso tudo gera um aumento do déficit. E esse aumento do déficit é o que preocupa. Primeiro, porque existe claramente um impacto inflacionário, né? Então, a gente deixa, o governo deixa de arrecadar ou ele gasta mais, pensando nas plataformas de campanha da Kamala Harris, a gente sempre vai ter uma pressão inflacionária. É natural que isso aconteça, essa é uma das grandes preocupações dos eleitores. Isso vai puxar uma taxa de juros mais alta, porque para fazer o controle inflacionário vão ter que aumentar a taxa de juros. E isso, por si só, traz uma porção de efeitos que são complicados, né? São ruins, especialmente para uma economia que quer voltar a crescer forte e quer continuar aí na dianteira do mundo. Então, isso tudo preocupa muito, é uma dinâmica muito complicada, que naturalmente também acaba chegando aqui para países como o Brasil, por conta das medidas que naturalmente vão ser talvez colocadas, especificamente no caso do Trump, com um protecionismo muito maior. Então, a gente pode esperar taxas de câmbio aqui um pouco mais altas, uma preocupação natural com uma importação de inflação que pode acontecer. Isso também pode estragar bastante aí a festa econômica que a gente gostaria de ter ano que vem. Talvez a gente tenha aí um pouco de frustração. Calandra, eu queria falar com você de imigração, que também é uma preocupação desses eleitores norte-americanos, né? Tem a economia, tem ali entre os três a imigração, né? Os eleitores que têm essa chegada dos imigrantes como preocupação preferem as propostas do Trump, né? E o Trump já prometeu extraditar, deportar, melhor dizendo, deportar imigrantes em massa nos Estados Unidos, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que isso é contrária a direitos fundamentais humanos desses imigrantes que construíram os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos é uma cidade típica que foi tomada da área hispânica e outras mais que tem por lá. Então, a grande pegada seria ter um outro protagonismo nessa disputa entre Trump e Câmara. Eu estava até aqui perguntando, será que a esposa do Trump é capaz de votar nele ou ou não, porque as pessoas que têm uma verborragia muito grande, às vezes, têm uma conduta diametralmente oposta daquilo que dizem. E um discurso moderado seria muito bem-vindo. A omissão, a ausência de eleitores vai dizer mais alto do que a disputa entre um e outro e quem perder vai sair dizendo que foi fraudado e coitado da justiça eleitoral que vai ter. A Suprema Corte vai ser chamada de novo para desempatar esse jogo.